E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD Minha quebrada nada Por que que você não percebeu que você está me apanhando? Percebi que você está engasgando Acho que o Dudu nervoso está ficando Ele falou que eu vou até arrumado Meus caras não doem, só que eu já estou acostumado Tio, você não pode, pra mim você é um fusão Eu não vou até, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te ficar mano, você está fudido Vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Eu perdi, eu saiba, vende Mas a minha quebrada está normal Você vai pular roleto, manda descer no sinal Manda descer no sinal, manda tá normal Sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou menor da riva, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que estava por lá Que anos atrás eu estava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele é um músico, ele também faz a mal Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já estou Ele não me conhece como quem tirou quem estava no topo Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque eu te dizia que ela só podia pilotar fã Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo lá com o motorista, mami Porque ela é uma preta rica Mas sabe por que mano, eu já vou ligeiro Ela está dirigindo seus versos, seu passageiro Eu sei que você não vai ter falha, vai ter falha Vai ter falha, vai ter falha que você está fluindo Isso é tudo louco, agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei, sabe que eu sou navegante do 7 mares É diferente, quem enquanto você estava na dor do interior Sabe que eu estava navegando no botão da minha mente O que eu tenho que criar? Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria dar resposta, eu não adoro a gente Tipo de barco A cada porta, eu só posso Agora eu vou te falar de caminhada Quando você está correu há muito tempo Quando eu encontro o homem de cima, mas eu acho que eu sou nada Ei, não me bagunça não, esse não é maluco, é objetivo Eu vou com o pelo, só vivo pelo tolo É por isso que eu estou ativo Mas, eu não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que ninguém é Sabe que agora é por isso que eu te mato Meu olho é no meu olho, em momento nenhum Olha lá fora, eu te mato Muito style maneiro Já que não teve ataque na outra parte Seu bate vai cadeiro Então, mas sabe que eu Tanto de lá Nesse meu atrapa Que hoje ele precisa de um polichá Oh, você vai precisar de um chá Pra relaxar Eu não sou toda a vida Eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look Mas no meu forno Lá do seu lugar tá chato Ei, eu te falo num prato E quando eu sou rato Tira um empalho, é meio a quatro É igual entre mim E se tu, tá bom? Porque eu queria te me dar É pior que o que eu sou Ei, a gente não quer a confusão Mas sabe que nós Não bate ferro na mão Mas por isso Eu faço meu rito Eu nunca tenho ferro Mas meu pior Quero é esse É o grito dos desesperados É, da alma Que nunca foram cansados Daquele dos piores Que nunca foram montados E hoje tem nome Nas costas É o legado De um estado Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo As batalhas Rapaziada Muita elaborada Mano, percebeu Como é que Jayalook Ele me encaixa andando no peixe É que essa batalha é esperada Ela tá mais esperada Do que o final de Champions League Pena que você esqueceu Que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi Mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, eu monto o favo Corta como um samurai Mas eu não entendeu nada Me empresta só que a dona Que eu tenho uma pedra Por que que A sua esfora tá amulada Não Ela não precisa Seu contínuo É definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio É só morte de verba Jayalook A dengue vai voltar para a Baa Oeste não pode Te mandar por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois Perceberam que os citapeçam Não me conganha Se ficar mais quesitinha Vai tomar pula do Du Com meu top de Glúdu Mano, eu te batendo agora Mano, em CMTIS Na verdade, Layalook Tá queblando Porque é vin do Design X Mano, witness que pega tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá amulada E certamente eu vou ouvir é você Sem S, papo A guna sabe Agora você é uma função O CM do Planeta X O ACC já tá morto Sabe que Wh productive no freestyle é uma tentação, se me chamar no bloco eu vou chorar igual no pump, seu pequeno é fuma, mano, eu vou ser muito fraco, esses tempos estão precisando de carro da poupa, eu vou ver se passam tal quilos por água. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando, esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando, mata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de massa é brincando, mano, eu sou Travis Scott, você parque, um é só Astor World. Eu sou preto, vou falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul, não sou Travis, não só aguardar, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dudu, é merecer me derrubando disso, mano, sabe o que eu vou te falar? Enquanto você pede referência, a tua referência é você, por isso você nunca vai se tornar e todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo? Você fala sou Dudu, eu falo sujeirá, só basta isso mesmo, Dudu tá incorrendo meuel, entao, não vu, leta, é mau, arre, é roi, dai, ô, que já vai de banda, vende, a trainees entre tele, mãe acho que o mundo tem que 쓰�olanos,動 e tu vai sair correndo, sei… Enquanto é o ritmo, você me dá pra lá cima Ei, olha o suramento do momento Cabe que nesse momento aqui te faz o talento Porque foram onde eram, tá trazendo o sentimento Ele tá suando, a dança tá vibrando Pra você, Batali Muito obrigado, Carol, com essa atenção E nós vamos votar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho Diferentemente quem acha que deu o Jay Alok O primeiro round e faz barulho Jaya Alok 1 a 0 E tudo que vai Menos a Mila que você deu o vale Vacilão Volta a mão pra cima aí, caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Eu quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ok, ok Me chamaram então eu tive que matar Eu sei, eu sei Dela o que você sente trapstar Mas não, não é Então pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar O nome disso aqui nem tem calada Jogo no meio do nada Essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina Mano, porque o sininho aqui é bem direto A questão vai pro reto Pau, pau, pau Olha esse tiro, mano E eu não me retiro Dos meninos Tem cabelo Cateado, desde cedo O pico é gréssimo Mas não é que é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara Mesmo assim já deixar ela molhada Vamos lá, você fala Mano, agora você perceber que não lhe explana É que, pois, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega Sabe, diga, mara Reano que agora te vai ter O bris da lei vai ser muito fraco Você que não está desenvolvendo Gente não, tem o do Saara Você não importa Mara, mano, essa é muito feita Sabe que o diabo que tá frota Porque tudo é do que pega ela Deixa ela ser Parece que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em R10 Foi isso, não é verdade Mas, mano, é verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar Eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no magrinho Sou beijo É, a inimiga de bateria Mano, eu tô te bater na nave Desse pinte pra toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas, na verdade, você assusta o mesmo dela Pela tua foto na net E ela se amarra no jiradere É, a inimiga de bateria Eu vou subir agora para essa viagem Que se vai na conta Que se fosse para o espírito O santo ela não pega Mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mas não sabe quando é que eu te batom Na batalha aquela que eu vou te dizer Eu, sou caderno e pedra do dinheiro Jaluk e ele dá prazer É, a inimiga de bateria Mas sabe como eu tô construindo Você não encaixa nessa base Jaluk tá te diminuindo Eu, sou o Jaluk, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho No seu quarto, sem dinheiro 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 Eu, sou o Jaluk, eu tenho a minha vida Que ela faz de verdade Eu, sou o Jaluk, eu tenho o dinheiro Mas eu tenho um viagem Pro final da cidade Mas eu não me faço com isso Mano, perceber que aqui Você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo Ela me usa de canseiro A mulher da liga de falar De ano que tem em Varadama Me chama essa Diabo do Japão Obrigado a todos pelo apoio pelo carim Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho, rapaziada Rima, sou o HD aqui Tamo junto É nóis Falou